E que belo gol do Cruzeiro Gol de... Dele mesmo, o Leozinho Gol de Leozinho É gol do Amafute E tá aí o segundo gol Gol de Leozinho 2x0 pra equipe Escolinha Amafute Autorizado Lá vai ele pra cobrança Partiu pro gol Pra fazer o primeiro gol Da equipe do Amafute Gol Leozinho É gol do Amafute 1x0 abrindo pra cá Em cobrança de pênalti Amafute pela direita Avança bem Enrola essa bola no meio Pintou o primeiro gol É agora pra fazer Gol A Escolinha Amafute Tá aí ele aí O Terro Leozinho Fazendo o primeiro gol do jogo A marcação ele é muito rápido Boa jogada Vai bater pro gol Travado no rebote Gol O Leozinho de novo ampliando É o segundo gol dele no jogo E ele vai lá Pra onde? Vai aqui de frente pra lente Do canal Total Esportes Pra comemorar o segundo gol Da equipe do Amafute Na partida Escreve logo lá Compartilha lá pra galera assistir É Calma aí É isso rapaz Calma Tá vindo aí Ajuda Ajuda Aí O treinador da equipe do Cidelândia Foi expulso Ficou falando algumas abobrinhas aqui E a galera colocou ele Pro lado de fora Do campo Não conheço uma cidade Fica próxima A cidade pequena aqui Maranhense Fica próxima aqui A Cailândia E fica Fronteira aqui com o Pará Vamos caralho Dá um bote Escreve logo lá Compartilha lá pra galera assistir Isso O que é isso? E aí vem o Kaique, trabalhando com o Leozinho Leozinho já chamou pra dançar Mas o passe Ítalo, bota pra correr o Leozinho Se ele chegar nessa bola aí é perigo Ele briga pela bola Consegue roubar Olha aí, botou pra dançar Mais um, é falta E cadê meu cartão, juiz? Contra a golpe Aí, Ítalo Vamos acertar Devolveu pra ele Só rolar Aí o bolão para Leozinho lá pelo lado esquerdo Leozinho vai causando um terror Lá pelo lado esquerdo E ataque Boa jogada Sobrou ainda com o Leozinho Botou na frente Olha o Ícaro Girou bonito Bateu pro gol Bateu pro gol E aí